Bom dia galera, estamos aqui em mais uma caçada, vamos caçar hoje aqui ó, nessa praia deserta, aqui acontece o campeonato de pesca, então dá muita gente aqui, muita gente, muita gente mesmo, muita gente, o equipamento já está aqui embaixo, o sol está nascendo, obrigado Jesus por mais um dia que o senhor nos proporcionou, e é isso aí galera, vamos para a caçada, vamos ver se eu vou achar alguma coisa aqui, valeu galera, fiquem com essa imagem linda. É galera, essa praia aqui, olha, não sei nem, primeiro esquerdo do dia, vamos para a praia, acontece o campeonato de pesca aqui, essa praia aqui fica lotado gente, lotado, vamos ver se eu acho alguma coisa aqui né, pessoal, antes, antes de tudo aí, dá uma força ao canal aí, quem puder se inscrever, canal detectoristas capixabas, vou passar só por cima aqui, porque aqui é onde fica o pessoal, e o mar jogou muita coisa aqui no cima, então vamos fazer esse círculo aí aqui, estão vendo ó, é galera, o pessoal não está perdendo nada não, isso aqui é uma praia deserta, mas quando dá o campeonato de pesca, isso aqui lota de gente, fica muita gente, muita gente, eu estou fazendo o círculo pessoal, estou vendo fazendo pente fino na verdade, só nessa parte fofa aqui, vocês podem ver ó, quem não tem esse hábito, eu aprendi com um amigo meu, aqui da região, Seu Jorge, do nosso grupo lá do Detectorismo Sul, eu fui caçar com ele, eu saia caçando o adogado, pra todo lado, ele só fazendo esse vai e vem ó, ele achava muita coisa, então a gente tem que aprender com os, com as pessoas mais experientes né, temos que saber ouvir, Outra esquerda aqui, é, 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 é o detectorismo real galera, pessoal, quem me acompanha aí, sabe que eu, que eu uso o Vanquish, no modo personalizado, tipo no modo praia, eu só elimino os ids, 9, menos 9 e menos 8, porque tem metais aí, até mesmo o ouro né, que dá ileso, lá embaixo, negativo, e eu também não tiro 13, 14, que é laca de tampinha, por incrível que pareça, até agora eu não achei nenhuma tampinha, e nenhum laca, Opa, finalzinho aqui ó, 13, menos 3, 14, 10, vamos ver aqui, vamos lá, Já achei aqui pessoal, um pedaço de metal cortante, né, vamos tirar da praia, é esse sinal aqui, Opa, finalzinho aqui pessoal, Opa, finalzinho aqui pessoal, Finalzinho 20 aqui ó, Olha a mensagem, Olha a mensagem, Olha aí Detectorismo real Olha o perigo Por isso que tava dando O sinal 25, né? Cada tampinha É isso aí, galera Detectorismo real É isso aí Vamos pôr mais uma Vou deixar aqui no canto Pra mim tirar, né? Olha aí Galera, outro isqueiro É o terceiro de hoje Eu vou guardar pra mim Ver quanto esse isqueiro que eu acho aí É o terceiro isqueiro de hoje já Um sinal bonito, cara Uma garrafa Mas é isso aí, o Detectorismo real Um sinalzinho aqui Aí, ó É isso aqui, ó Quer ver? Aí, ó Opa Sinalzinho aqui, ó 16 19 Saiu não Quem é? Não, não, não Vamos lá. Ah, galera Um campeonato de pesta Eu não poderia Deixar de achar Uma chumbada, né Uma chumbada bonita, né Aí, ó Detectorismo real E outro isqueiro aqui do lado Aqui, ó Aí, ó Ai, ai A galera usa isqueiro, hein Ai, ai Olha, uma chumbada e outra isqueiro Junto aí, ó Show de bola Pesada, tá Tem ferro aqui também Opa, sinalzinho Tava demorando Tava demorando, galera Olha aí Aqui, ó É o lacrezinho, né Apelidado pelo Inimigo dos detectoristas Aqui, ó Eles não ficam nem enterrados Não dá nem o trabalho Olha, ó Esse aqui tá bem pequenininho, ó Tá rodando há muito tempo aí, ó Na arinha Não dá nem o trabalho de cavar É o detectorismo real, pessoal É isso aí mesmo Tem que mostrar a realidade Vamos mais um Sinalzinho aqui, ó E adivinha o que que é? É mais um Acre Aí, galera É isso aí É isso aí Essa é a realidade De detectorismo Tem que mostrar a realidade Mais um esquema aí Eu acho que é um quarto já, né Não sei Nem lembro mais Quarto ou quinto Depois eu mostro Um inscrito pediu pra Pra me mostrar os achados No último vídeo eu esqueci mesmo Não lembro não Esse negócio de achar isqueiro Eu tô gostando Será mesmo? Eu vou Eu vou juntar Pra um dia eu fazer um vídeo De quantas isqueiras eu já achei 23, 28 Vamos cavar, né É isso aí Saiu, saiu É isso aqui, ó Não sei o que que é isso aqui, ó Parece uma Uma chumbada Derretida Pessoal, vou dar uma parada Pra uma hidratação Muito importante, né Porque eu morre de sede já, cara Não sei o que é que é que é Música Opa, opa, e aí galera, será que é um óculos? Música Perdeu só o queijo, só o queijo, perdeu só o queijo Música Galera, a bateria da minha câmera está acabando, vou passar para... Pessoal, a minha câmera... A Mega Pro aqui, ela acabou a bateria, vou continuar com o meu celular... Né? Aí eu... Se eu mostrar alguma coisa aqui, se eu achar alguma coisa eu mostro a vocês... Caramba, de longe eu já estou vendo um negócio aqui, eles não acreditam não... Olha isso... Mais um isqueiro... É isso aí, ó... Mais um isqueirinho... Estou gostando de achar aquilo, cara... Já falei já, né? Aí, ó... Praia linda, praia deserta, onde que... Galera, a base da marinha é aqui na frente, ó... A base é aqui na frente... Os navios da marinha ficam aqui, ó... Eles param aqui nessa areia aqui e saem os tanques, tudo aqui dentro do navio aqui, ó... Valeu, galera? Vou continuar da onde eu estava ali... Se eu achar alguma coisa... O meu último rastro aqui no centro está aqui, ó... É isso aí... Opa, opa... Aí, ó... Aí, rapaz, ó... Campeonato de... De pesca tem que ter um... Umas paradinhas de pesca, né? Estrifos aqui... Não sei o nome... É isso aí, ó... Mais um achado... Vamos pra próxima, galera... Galera, eu estava aqui perto aqui... O negocinho me chamou a atenção aqui, ó... Não sei o que é, não, ó... Deve ser um negócio de pesca também, ó... Aí, ó... Uma boinha... Não deu sinal nem nada, não... Só me chamou a atenção mesmo, ó... É isso aí... Sinalzinho aqui, ó... Ah, não... Olha aí, olha aí, olha aí... Olha aí... Olha aqui, galera... Mais um isqueiro pra conta... Caraca... Olha só o que eu achei aqui também... Pra ferir a temperatura corporal... Tá estragado com certeza, né? Mas... Esse lixo aqui traz muita coisa, ó... Vamos pra próxima, galera... Galera... Eu tô achando engraçado demais... Olha aqui... Eu tinha achado ali, ó... O outro isqueiro... Lembra da bolinha? A bolinha eu deixei aqui ainda... Aqui, ó... Não tinha visto, não... Aqui... Mais um isqueiro, cara... Caramba... Aí... Pessoal... Sinalzinho aqui, ó... Aí... Um peixinho... De... De isque... Show de bola... Vamos pra mais uma, galera... É isso aí... Pessoal... Dando sinal aqui, ó... Sinal 20... 18, 19... Vamo cavar, né? Vamo cavar, né? Vá deu certo... Tô ruim, cara... Que eu tô gravando com a mão... Minha câmera acabou... Na bateria... Eu tô com o celular... Mas... Eu acho que eu já... Devo ter encontrado aqui... O que que é? Ah não... Isso aqui é um... Uma plantinha... Poxa vida... Tá vando as cenas... Eu vou deixar ela aqui, ó... É da rexinga, né? Isso aí, ó... Vamo ver com o ping-pong aqui... Tchau, 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 tchau... Tchau, 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 tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Uma tampinha de champanhe Eu acho De vinho, alguma coisa O alumínio É o detectorismo real, pessoal É isso aí, vamos com mais uma Galera Estou vindo aqui no caminho Adivinha o que está aqui na minha frente Olha aí Olha aí Mais um isqueirinho, né Sinceramente Eu perdi as contas Contas isqueras eu já achei hoje Mas no final do vídeo eu mostro Meu Deus, só que ele vai novo Não é deserto, pessoal Valeu, vamos com mais um Meus amigos Parece até brincadeira Aí, ó Ai, ai Detectorismo real É isso Mas hoje eu estou dando uma sorte A uma isqueira, raparinha Olha aí, ó Mais um isqueirinho É o rei do isqueiro Ai, ai Não sei quais que eu peguei não Depois eu vou A gente vai contar juntos Valeu, galera Vamos com os 540 É isso aí Olha os rastros que eu venho deixando para trás Eu vou em cima e volto É isso aí, galera Fique com essa maravilha Meus amigos Vocês veem que eu vou fazendo zigue-zague aqui Né Aí pegando o espaço Adivinha de novo O que que tem aqui na frente Não é possível não Olha isso Olha aí Mais um isqueiro, galera Aí, ó Olha o tempo Um lado está todo queimado E o outro rosa Não está mais claro Descascou É isso aí Vamos para mais um, né Talvez mais um isqueiro Não sei Rapaz, que tanto isqueiro é esse É isso aí